E aí o que tá falando ali, eu falei uma coisa de o Blox, ser derrubado, tá ligado? Derrubado, derrubado. É isso mesmo, galera, derrubado, derrubado, derrubado. Mas é muito polêmico. Ah, o Blox se derrubado, 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 derrubado. E aí o Blox se derrubado é lindo. Paão na Disney Todo mundo está cantando paão na Disney Está cantando paão na Disney E vocês estão com esses robótens É o Roblox inteirinho, que eu acho que o João é o Roblox. Ele é nosso negócio de o Roblox, é o Roblox. O Roblox é muito grande, é o Roblox. Eu acho que o Roblox é pra ela, Disney. E derrubar. Eu só tive o fato de me derrubar, porque eu sou horrível do jogo, eu só tive o que ela trouxe a Disney. Eu nem gosto de ver o outro, porque eu preciso fazer a água mesmo. E eu não gosto de ver se eu sou Vamos lá no próximo bloco, um dia eu vou tirar as casas de moedas bonitinhas, que seriam três reais caras, caralhadas, que deveria ser muito do lado do dinheiro, que deveria ser uma sandira, que deveria ser banida pra sempre. Todo mundo tem que ter sozinho brilhar, que deveria ser banida pra sempre. A Disney 올해 quase uma corpão. Dinheiro por um bilhão. Por quê? Por quê? Por quilômetro. Eu estava vendo lá dentro da minha vida, sei lá, quase uma coisa de um bilhão de domínio. Eu teve uma pessoa que eu não tenho que ter feito esse bilhão. Eu estava vendo lá dentro da minha vida. Eu estava perto de um tremão de todo mundo. O que é isso? 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 É que ele é muito bem com o Manuco, muito bem com o Manuco É que ele inteiro, é que ele é daorinha no Roblox, é bruxa Ele tá rude Ou o Arsenal aí, que já não são os jogos de futebol E esse jogo de gainha, que já não tem aquela futebol lá E esse nome do Kaku, pra que o Kaku dá uma arma E que é legal, já Como é que é tudo isso? Essa porrada que a gente ensinaria no Roblox A porrada é muito grande A Disney não tomaria um pau novamente grande Do próprio Roblox Apagaria os lábios de internet e colocaria Hippie Mickey Mouse Guys A porrada é muito grande E eles queriam visualizar fãs O vídeo que eu gravei Não dá nem bola Eu derripe Mickey E eu ia pegar muito mais Carriado E eu derripei Minha aranha E eu derripei Minha aranha Eu derripei Eu vou pegar muita coisa Era brilhamento que agora é Mickey, que é a Disney Que tá com a troca do outro O que eu sei pra falar? Alguma coisa Com oi, você tem que Três ois No final dia a gente pagaria com robux Por que a gente pagaria com robux? Eu digo um site que tudo tem três slides Então o robux iria três vezes mais Tudo seria caro Tudo seria uma coisa muito errada Deixa eu ver Esse aqui não é bom Tem muita coisa mesmo Tem muita coisa mesmo Tem que fazer A Disney Buddy Não banir esses caras? Ela nem sabe Ela iria banir Se a pessoa pagasse 50 mil robux E três vezes mais É 150 mil Você teria A camada E você teria Praticamente Um minuto pra pagar 50 mil robux E você não vai perder No robux E pegar a conta de mim Era isso Então Eu meio que seria assim Eu deveria pensar no lado de mim Não 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 Se fosse banido Por um ano Dois anos Se fosse banido Pra sempre Assim acabou Pra você Parar que eu preciso de pagar 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 Seja mais do que tudo Trezentos e cinco mil Acabo pra você Não acabou não Tem trezentos e cinco mil Vou pagar Pra ir de volta A Disney pensaria Nisso Do lado Do dinheiro Eu tenho muita Pessoa de robux Graça Isso Só que isso Eu poderia pagar Poderia pagar Quando a gente quiser E assim Uma pessoa Acabaria Eu teria que pagar Mais do que ela pagar Ali De volta Do Darman Comandando ali Porque ao lado O dinheiro O dinheiro É bom funcionar E ela não vai poder Ter mais robux Aí a pessoa vai ser derrubada Os canais encolados A pessoa vai ser derrubada Não pode dizer Esse youtuber Sabe quem do oficial Vai ser derrubado Caramba Que podiam estar Pra não sair O dinheiro Para não sair E a gente Tem que pagar Comandando ali Eu não vou O dinheiro Não vou pagar Não vou pagar O dinheiro Não vou pagar Não vou pagar Lá As coisas Comandando ali Eles A gente me viu em uma pessoa que eu posso usar o lixo pra morrer por causa da Disney que eu sou muito louco Eu nunca pensava que a Disney que me atrapa, que atrapa, que os meus SHARPA la BIS os shh a vinho começavam a ser derrubados, os youtubers que começaram a ser derrubados Aí lá eu tenho jogado a cada dois meses E aí eu roubou Aí o Roblox fica derrubado depois e vem logo ser derrubado. Não é que às vezes tem oito milhões de jogos, né? Ah, Roblox, tem um pouco. Tem um que é uma moto, tem um que não é salvo. Não veja. Roblox, se você é comprado pela Disney, ele vai ser derrubado de qualquer jeito. Onde você já foi, tá aqui? We gotta catch you! Juntos aqui. Vamos estudar a segunda, Lidia. O que é que eu fiz? Eu já dei a bola para fora. Eu já dei a bola para fora. A bola. Porque a da Disney é o bom do rabelagem. Vem do rabelagem. E o que eu tenho esperado. E aí 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 E aí